Vamos falando agora sobre o combustível, gente. O PROCON aqui de Três Lagoas realizou uma pesquisa de levantamento de preço para verificar quanto que está o combustível em Três Lagoas, né? Qual o valor mais em conta, o mais barato e o mais caro. Quem tem as informações pra gente sobre o resultado desta pesquisa é a Daiane Oliveira. Há poucos dias nós preparamos uma reportagem falando sobre o preço do combustível aqui em Três Lagoas, evidenciando o valor da gasolina e do etanol. O PROCON esta semana fez uma nova pesquisa e o que podemos perceber é que a gasolina se mantém em alta aqui no município, no posto de combustível. O valor mais caro encontrado aqui em Três Lagoas, quando o pagamento for feito no débito, é o valor de R$ 6,19. Ela sobe um pouquinho, claro, quando o pagamento for no cartão de crédito, podendo chegar aí a R$ 6,45. Quando o pagamento for feito no cartão de crédito, a gasolina pode chegar a R$ 6,50 aqui em Três Lagoas. O etanol, nós podemos perceber também que se mantém no mesmo valor do que 15 dias atrás. Quando o pagamento for feito no débito, ele varia entre R$ 4,55, podendo chegar a R$ 4,94. O Dias e o S10 também se manteve no mesmo preço de 15 dias atrás. Pode variar aí de R$ 4,29 a R$ 4,99. Esta pesquisa do PROCON analisou 23 postos de combustível aqui na cidade, foi feita no dia 21 de junho. E a Petrobras, ela tem anunciado reajustes constantes. Sabemos aí que anunciou um novo reajuste para alta no gás de cozinha. Teremos a alta também aí da energia elétrica, 20% de aumento na conta de energia elétrica. A água também vai subir, então está ficando dispendioso para o bolso do consumidor Três Lagoense.